Tchau, tchau! Porque... Porque... Para depois... Para depois... Então... Como é? Para depois... Para depois... Para depois... Olou Следor... Em... Está a mape. Dont for this pala... Subscribe, guys... 鵃... Quem sou awyddyn... Na bago... Na bagong bav�ín... Na rin bank eduro neste... o meu vídeo, não é um challenge, mas eu vou dar para o outro. Eu sou muito bem, porque eu não sou mais capaz de fazer. Então, o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Ok, pessoal. Até a próxima. Obrigado por assistir. E aí, e aí, e aí, e aí,